Eleições 2022. Diz que a eleitora atende mais de 17 mil chamadas no primeiro turno. Nova legislatura na Assembleia. Deputados eleitos falam sobre a perspectiva dos trabalhos a partir do ano que vem. Outubro Rosa. Rede feminina de combate ao câncer oferece estrutura de apoio a pacientes. Imunização. Índice de vacinação contra meningite é considerado baixo em Santa Catarina. E nesta semana tem estreia aqui na TVA, o programa Memória da Imprensa entrevistou o comunicador Miguel Livramento. Estas e outras notícias a partir de agora no TVA Notícias. Fique com a gente. Boa noite. A gente começa a edição de hoje falando sobre a nova legislatura aqui no Parlamento catarinense. A TVA está conversando com os deputados que vão ocupar pela primeira vez uma cadeira no Legislativo Estadual. Fala para a gente. Você esperava toda essa votação? Qual o sentimento? Bom, em primeiro lugar, um abraço a você, Gutiérrez, a todos os nossos telespectadores da TVA. Eu não esperava nem a inversão de papéis, quer dizer, de uma hora para a outra eu deixar de entrevistar e passar a ser entrevistado. E nesta condição. Mas eu esperava uma resposta positiva da população de Santa Catarina, com quem eu convivo diariamente há mais de 40 anos, desde a época da TV Planalto, em Larges, e depois aqui por 36 anos com o Jornal do Almoço, tanto na RBS como na NSC e na CBN Diário, além da coluna no Hora por 16 anos. E eu recebi uma resposta, acima de tudo, muito carinhosa, muito respeitosa, e ao mesmo tempo o comprometimento de uma responsabilidade que me foi atribuída. Com 56.363 votos, cerca de 41 mil deles aqui da grande Florianópolis, complementando com a região serrana, Lages, e com praticamente votação no Estado todo. Demonstrando o alcance da televisão, mas também a construção de uma vida com certa coerência, com certa ponderação, como eu sempre procurei viver com a isenção do jornalismo nesse período, meu amigo. Mário, queria que você falasse sobre a expectativa para a próxima legislatura, né? A partir do ano que vem, como é que deve ser o seu trabalho aqui na Assembleia? Bom, eu tenho uma grande experiência de convivência com os políticos até aqui. Eu mediei praticamente todos os debates decisivos, televisivos, desses últimos 40 anos no Estado. Eu entrevistei praticamente todos os governadores, prefeitos, senadores, deputados, nas situações mais diversas possíveis. Tanto entrevistas feitas em momentos muito bons, de conquistas, tanto pessoais como políticas, mas, ao mesmo tempo, em situações muito difíceis, com possibilidade de impeachment, com acusações e tudo mais. E eu sempre procurei ser muito respeitoso com os meus entrevistados. A minha expectativa em relação à minha presença na Assembleia é justamente poder usufruir desta relação que se estabeleceu, tentar trazer cada vez mais para a plenária um sentimento de ponderação, de relacionamento de alto nível com os demais deputados. Afinal, você vota os seus projetos, você apresenta e os defende, mas você tem a responsabilidade de discutir, de melhorar, ajudar a melhorar, se for o caso, e votar o projeto dos outros 39 deputados. Eu, durante a campanha, usei um termo que talvez tenha sido compreendido bem. Eu disse que, mais do que um deputado estadual, nós devemos ser deputados estadualizados. E com o conhecimento que a própria televisão e a educação, porque pouca gente sabe, mas eu fui efetivo no Estado, na área da educação, por 38 anos e meio. Eu me aposentei como professor efetivo em Santa Catarina, por concurso público feito em 1980, trabalhei na Secretaria da Educação, em paralelo com a apresentação do Jornal do Almoço. Então, a educação me deu uma base de conhecimento do Estado muito grande, aliada à televisão também. Eu espero poder contribuir neste primeiro mandato, não sei se terei outros, mas eu espero poder devolver à população o carinho, o respeito e esses milhares de votos que me foram concedidos. Mário, para finalizar, gostaria de deixar um espaço aí para você, deixar uma mensagem para os catarinenses. Bom, nós estamos vivendo um momento importantíssimo, que é, neste caso, agora o segundo turno das eleições. E, a partir daí, a esperança de quem olha para a política como a arte do diálogo, principalmente, que os eleitores pudessem voltar a dialogar, coisa que eu não tenho conseguido perceber, especialmente, nas duas extremas. Eu te confesso que gostaria muito que o Brasil pudesse se desenvolver a partir de um diálogo, de uma discussão de bom nível e com muito respeito. Para mim, a palavra respeito sempre foi fundamental, tanto no meu trabalho como na vida pessoal. Portanto, eu tenho certeza de que o meu gabinete estará à disposição das pessoas, sempre que nós pudermos ser úteis, respondendo exatamente, não só aos 56.363 votos recebidos, mas a toda a população catarinense e mais, a todos aqueles que, mesmo não morando nesse Estado, admiram Santa Catarina como um dos mais equilibrados Estados do país e um Estado que me acolheu. Porque eu, sabem vocês, nasci em São Paulo, vivo aqui praticamente duas vezes de tempo mais do que vivi no meu Estado e recebi algumas cidadanias palhoças, são Florianópolis, Lages e a cidadania do Estado, o que me dá, certamente, uma responsabilidade muito grande como cidadão catarinense que sinto ser por adoção. Eu espero, sinceramente, poder devolver, contribuir um mandato de alto nível, de muito respeito, de muito trabalho e de muito empenho. Outro parlamentar da área da comunicação eleito para a Assembleia Legislativa é o jornalista Sérgio Guimarães, natural de Laguna, foi eleito deputado estadual pela União Brasil, com mais de 27 mil votos. Uma campanha conquistada no suor, na raça, no peito, gastando sola de sapato, acordando cedo, a nossa rotina era levantando seis horas, seis e meia, já estávamos na sinaleira, depois corpo a corpo, de loja em loja, no semáforo, no comércio e dormindo muito tarde. E a gente era muito bem recebido na grande Florianópolis e por qualquer cidade onde nós passávamos. O carinho, carro parando para pegar o nosso material, as pessoas querendo tirar uma foto. E nós tínhamos esse sentimento e a gente, às vezes, parava e pensava, gente, isso está acontecendo com um candidato a deputado, com um político. Então, nós tínhamos a certeza que daria certo, mas, evidentemente, com um pé no chão, com muita humildade. Em nenhum momento a gente achou que já estava ganho. Pelo contrário, aquilo ainda nos dava mais força, mais motivação para pedir o voto, para pedir o voto até o último minuto. E deu certo, 27.977 votos, como eu disse, conquistados no amor, no peito, na raça, com estrutura pouca, com os amigos, com os nossos familiares, na sinaleira, na bandeira. Uma união que deu certo e chegou a essa votação expressiva. Evidentemente que eu estou transbordando em alegria, evidentemente que isso também me dá uma responsabilidade gigante e nós vamos trabalhar ainda mais, como eu sempre fiz na minha vida, para o povo catarinense, para o povo da grande Florianópolis, para aquelas pessoas que depositaram o voto de confiança em mim. Exatamente. Queria que você falasse mais, então, sobre a expectativa desse seu primeiro mandato parlamentar. Como é que deve ser a sua atuação aqui na Assembleia? A atuação vai seguir o que eu já faço no jornalismo. Eu sou jornalista, tenho mais de meio milhão de seguidores na rede social e sempre voltado para o jornalismo comunitário, sempre ajudando o próximo. É isso que eu quero fazer aqui. Não tem mistério, a roda já está pronta, a gente só precisa manter essa roda girando. Agora, com um pouco mais de força, com um pouco mais de poder, sempre pensando em quem está do outro lado da tela, construir o mandato junto. Eu sempre fiz o jornalismo nas ruas. Eu estive em cada cantinho da grande Florianópolis do estado de Santa Catarina. Então, minha mãe sempre me ensinou uma coisa. Meu filho, quer entender o problema de uma pessoa, te coloca no lugar dela. É justamente sempre isso que eu fiz. E aqui nessa casa, onde nós estaremos pelos próximos quatro anos, eu quero fazer um mandato para as pessoas de forma harmoniosa com os meus 39 colegas, porque aqui só tem um objetivo, que é o bem do povo catarinense. Eu sempre digo que política a gente faz para o umbigo do próximo, não para o umbigo próprio. É assim que a gente vai tocar esse mandato, construindo com a população, com a população bem pertinho de mim, porque é para a população que eu devo satisfação. Está certo. A gente também queria deixar um espaço, o microfone aberto, para você passar uma mensagem para todos os catarinenses, para os que votaram e também para os que não votaram em você. Vocês podem ter certeza, como eu dizia na campanha, eu digo e reafirmo agora, vocês terão um deputado amigo do povo, com as portas do meu gabinete abertas, com um deputado na rua, com um deputado atuante. Aqui você vai ter vez e voz. Pode ter certeza. 27.977 vezes. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Está aí então o recado de mais um deputado eleito aqui para a Assembleia Legislativa. E olha, com a proximidade do segundo turno das eleições, é natural que os eleitores ainda tenham algumas dúvidas relacionadas ao pleito. Uma das ferramentas que o TRE disponibiliza para tirar dúvidas é o Disque Eleitor, ferramenta que fica ativa permanentemente. No primeiro turno, o Disque Eleitor recebeu mais de 17 mil chamadas. A principal dúvida foi sobre o local de votação. As chamadas aumentaram em comparação às eleições gerais de 2018. Só no último dia 2, primeiro turno das eleições, o Disque Eleitor do TRE de Santa Catarina atendeu 13 mil chamadas. Os servidores da Justiça Eleitoral montaram uma força-tarefa para ampliar o atendimento ao eleitor de 22 de setembro até o dia do pleito. No total, foram 17.266 chamadas telefônicas nesses dez dias. Mais de 12 mil ligações, 73% do total, foram para tirar dúvidas sobre o local de votação de pessoas que não sabiam o número da sessão. Os servidores também atenderam quase 1.500 chamadas, 8,5% do total de eleitores que queriam informações sobre a regularização do título para poder votar. Outras 893 chamadas foram para tirar dúvidas sobre justificativa da ausência no dia da votação. De acordo com os servidores, só no domingo de eleições foram 13.155 atendimentos. No dia 1º, véspera da votação, foram 512. Em 2018, nas eleições gerais, o número de chamadas telefônicas foi menor. O TRE registrou um total de 10.154, sendo que 9.570 foram feitas no domingo do primeiro turno e 584 na véspera. Em comparação com o pleito deste ano, em 2022 houve um aumento de 70% no número de chamadas para o disco eleitor. Já em 2020, ano de eleições municipais realizadas durante a pandemia, quando o atendimento presencial esteve prejudicado, a Força-Tarefa realizou mais de 21 mil atendimentos. Foram 14 mil no domingo de votação e mais de 1.200 no sábado anterior. Comparando os dados das eleições deste ano com aquela situação de 2020 fora da normalidade, houve redução de 22% no número de ligações para o 0.800. Ainda segundo os servidores, este ano o eleitor contou com outros meios de atendimento além do 0.800. Desde o início da pandemia, o TRE incrementou e melhorou alguns canais de comunicação com o eleitor, como o número de WhatsApp do TSE para esclarecimento de dúvidas do eleitor, que é o 9637-1078-61. Tem também o e-título com várias informações e as próprias páginas oficiais na internet do TSE e do TRE de Santa Catarina, que já tiram grande parte das dúvidas do eleitorado com atendimento virtual e automatizado. E depois do intervalo, nós vamos falar de saúde. Você já vacinou seu filho contra meningite? Os detalhes desta doença e a cobertura vacinal em Santa Catarina, você confere em instantes aqui no TVA Notícias. O município de São Paulo registrou 10 mortes provocadas pela meningite meningocócica desde o início deste ano. O dado acende o alerta sobre a importância da imunização contra a doença. Em Santa Catarina, foram registradas 26 mortes até agosto de 2022. De acordo com a DIV, os índices de vacinação estão baixos no estado. A meningite é considerada uma doença endêmica em território nacional. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, casos da meningite bacteriana são comuns no inverno, enquanto da viral geralmente ocorrem no verão. Durante a pandemia, os casos diminuíram em Santa Catarina. A gente percebeu que nos dois últimos anos, provavelmente por conta da pandemia, a gente teve uma redução dos casos de meningite, atribuído aos cuidados de distanciamento social, uso da máscara, lavagem das mãos. Em 2022, até agosto, foram confirmados 328 casos no estado, com 26 mortes registradas. Os números são similares aos dos anos anteriores da pandemia, mas ainda assim é importante manter a imunização em dia. A gente tem aí no calendário básico de vacinação a meningo C, ela está indicada para crianças menores de 5 anos de idade, então ela está no calendário aos 3 e 5 meses de vida, o esquema primário, e com um ano de idade, a criança deve fazer um reforço. Até este mês, a cobertura vacinal da meningite alcançou 79% das crianças menores de um ano, quando o ideal seria 95% dessa faixa etária da população catarinense. Então é importante, mais uma vez, que os pais responsáveis procurem as unidades de saúde para colocar a vacinação das crianças em dia, só com a vacinação que elas estarão protegidas. Falando em saúde, o Outubro Rosa reforça a conscientização para a prevenção do câncer de mama. Nesse sentido, a Rede Feminina de Combate ao Câncer desenvolve um trabalho fundamental no apoio às pacientes que estão em tratamento contra a doença. O Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos na década de 90. No Brasil, a primeira manifestação ocorreu em São Paulo, quando, em 2002, o obelisco do Ibirapuera foi iluminado com a cor de rosa. Já em Santa Catarina, uma lei de 2013 instituiu oficialmente o décimo mês do ano como aquele dedicado a ações de prevenção ao câncer de mama. A legislação tem origem no parlamento catarinense e busca envolver a sociedade nessa luta que é fundamental. E chama a atenção das mulheres para fazer essa prevenção. Inclusive, nós estamos com uma campanha esse ano que é a vida é um desafio. Transforme-se, estampado numa camiseta para chamar a atenção das mulheres. Muitas mulheres, porque trabalham, não querem deixar o trabalho, que elas têm direito de fazer a prevenção, até por lei, mas elas têm medo de perder aquele dinheiro. Neste ano, o grande trabalho realizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer garantiu uma conquista, aprovada por unanimidade dos parlamentares estaduais. Já está em vigor a alteração de uma lei que possibilita o uso de recursos do Fundo Estadual de Saúde nas 75 unidades da Rede Feminina espalhadas pelo Estado, desde que tenham título de utilidade pública municipal e estadual, além de serem legalmente constituídas. Elas fazem panfletagem. O sábado, elas vão para as praças fazer a panfletagem, chamar a atenção. Elas levam médicos, enfermeiras nessas palestras, nas redes, nas escolas, nas igrejas, nos templos, em tudo que é possível, essas voluntárias estão fazendo para chamar a atenção das mulheres. Se, por um lado, as leis garantem novos direitos no auxílio ao enfrentamento da doença pelas mulheres, por outro, o preconceito e a rejeição ainda estão presentes em alguns ambientes familiares. Segundo a presidente estadual da Rede Feminina de Combate ao Câncer, há casos de mulheres em tratamento que perdem o convívio com a família, inclusive com os maridos. Nós temos esse exemplo aqui na minha cidade, São João Batista, e outras redes por aí que a gente já escutou. Então, por isso, a gente tem psicólogos, fisioterapeutas, tem advogados para saber dos direitos das mulheres com câncer, faz-se um trabalho maravilhoso. Isso tudo divulgado em mídia. E depois do intervalo, o destaque é para a nova estreia aqui na TVA, o programa Memória da Imprensa conversou com o comunicador Miguel Livramento, de Florianópolis. Os detalhes em instantes. De volta com o TVA Notícias, e agora nós vamos falar de empreendedorismo catarinense. Uma pesquisa do Observatório de Negócios do SEBRAE, realizada entre 7 e 22 de julho, avaliou o desempenho da atividade econômica e as expectativas dos pequenos negócios no primeiro semestre deste ano. As micro e pequenas empresas catarinenses criaram cerca de 70 mil empregos nos nove primeiros meses do ano. O ânimo dos empreendedores do Estado, segundo o levantamento do SEBRAE, é positivo e eleva a expectativa da economia de Santa Catarina. Mas mostra que tem uma previsão. Os investimentos também, eles mostraram que estavam mais propensos a investir. Quando a gente pega também a curva histórica do segundo trimestre que tinha fechado e compara com o trabalho que a gente faz de oito anos, sempre medindo a cada trimestre, a gente viu também que foi o melhor resultado nesses últimos oito anos. A Constituição Civil puxou os números. Entre janeiro e agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, foram criadas mais de 16 mil vagas de emprego. 70% das empresas abertas em Santa Catarina são os chamados MEIs, microempreendedores individuais, com faturamento anual de até 81 mil reais, o chamado autoemprego. Então, quando a gente vê também que há um aquecimento na abertura de empresas, muitas dessas abrem como MEI. E isso vai aumentar mais ainda porque tem projeto para aumentar o limite também do MEI e está muito próximo de ser confirmado. Então, tem que aumentar mais ainda. O cenário atual é considerado de incerteza pelos empresários entrevistados pelo SEBRAE, em razão do segundo turno das eleições. A gente percebe que a visão também do empresário, e a gente vinha no decréscimo de função, muito do que a gente percebia também nos estudos ali, a questão de custos, que sempre ali era 70% dos empresários dizendo que houve esse aumento de custos, inclusive até esse último estudo que a gente fez apareceu forte ainda. E isso também mudou de forma significativa. A redução do preço dos combustíveis nos últimos meses foi fator decisivo na queda dos custos. Esses vários aspectos somados e esse diferencial da matriz econômica do Estado, que sempre se diz que é o primeiro a entrar numa crise, mas é também o último a entrar na crise e o primeiro a sair. É isso. Então, isso é histórico e faz essa diferença nesse momento. E antes de encerrar, a gente convida você a conferir a estreia desta semana no programa Memória da Imprensa, que já veicula na TVAO. A repórter Maria Helena Sares conversou com o comunicador Miguel Livramento, que ganhou destaque na cobertura esportiva em Santa Catarina. Eu nasci em Bíguaçu em 8 de maio de 1942. E a minha infância foi lá em Bíguaçu. Meu pai era soldado do Exército, quando eu tinha já 16 anos. Aí eu vim embora para morar com meu pai porque eu precisava trabalhar. Na época, lá em Bíguaçu, você pode escolher barbeiro? Não. Pedreiro? Muito menos. Carpinteiro? Também não. Alfaiate? Aí eu optei por alfaiate. E aí chegou a roupa pronta, o crediário, e aí o alfaiate foi ficando de lado. E eu toda a vida fui ligado em rádio. Tinha uns colegas meus que trabalhavam lá, conhecidos, né? Locutores. E aí eu estava ouvindo rádio, isso foi em 71. Ele deu uma notícia de que o jogador tinha falecido. Eu passei a mão, liguei para ele. Falei, ó, não foi o Gama que jogou no Havaí que faleceu. Quem faleceu foi o Gama, irmão do Gama que jogou no Havaí. Aí ele disse, parei, parei, que tu dá notícia no ar. Aí eu tremi, né, para falar. Eu falei, eu falei. Aí ele disse, ah, tu é bom para ser um comentarista, um repórter, tá? E ali começou. Bom, eu entrei das 10 ao meio-dia. Que tipo de programa? É, programa musical, assim. Na época era por carta, sabe? Aí a abertura do programa marcou. Miguel Livramento. Estou chegando para mais um dia De trabalho que começa Alô, minha gente amiga. Bom dia. Oi, turma. A nossa carinhosa saudação com a responsabilidade técnica de Marcelo Júnior. Nós estamos iniciando mais um programa Miguel Livramento. Em outras coloridas pela luz E eu estourei fazendo das 10 ao meio-dia e trabalhando como repórter de rádio. Em 76, 76, eu comecei a narrar. Para fazer a cobrança do pescanteio, levantou, bola passou, cabeça de Marcos de Vérego. Até hoje, até há bem pouco tempo, eu fiquei como narrador. Em 79, o Roberto Alves me convidou para participar de um programa na televisão. Mas o senhor tem muita história para contar para a gente, né? Na televisão, no comentário da televisão, chegou na minha vez e eu disse assim, olha, foi pênalti. Aí os caras, o pênalti foi. Eu disse, se isso não foi pênalti, a minha avó é uma bicicleta. E até hoje, os caras falam isso. Muita história, né? E olha, o programa Memória da Imprensa já está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. É só acessar arroba assembleia SC. Não perca. E o TVA Notícias fica por aqui. Outras informações da Assembleia no site, nas redes sociais ou aqui na programação da TVA. Uma boa noite para você. e aí E aí E aí E aí E aí E aí